Oi gente, tudo bom? Voltei! Sim, voltei! Vamos começar a semana, então, setembro, com um maquia e fala! Eu acho que é o melhor vídeo que eu poderia começar agora no mês de setembro Feio Vou prender meu cabelinho pra gente poder se maquiar tranquila, sem cabelo caindo na cara, que eu morro de agonia Bom gente, hoje eu vou maquiar e conversar com vocês sobre a minha saúde Quem me segue no Snapchat sabe do que anda acontecendo, eu tive algumas probleminhas de saúde que eu tive aqui no médico Fazer alguns exames e tal, mas tá tudo bem, então eu quero só conversar sobre isso com vocês E vou aproveitar e maquiar, porque eu tô toda cagada Parece que eu tô um catapora, mas não é, tudo espinha mesmo, porque eu tô naquele período Gente, eu vou usar vários produtinhos nacionais que eu recebi da Contem Grama da Vult Então gente, eu vou começar com o meu Primer de Sombras O que eu tô gostando de usar ultimamente é o Stay Don't Stray Vamos chegar mais pertinho? Vamos Eu tenho estado muito do Stay Don't Stray, porque além dele ser um Primer de Sombras Ele já dá uma cancelada na minha olheira E aí já vou passar aqui na olhada da olheira pra já ir fazendo serviço, né? Então gente, o que que tá acontecendo, né? Primeira coisa é que eu tive um pico de pressão alta uns dias atrás Fui parar no pronto-socorro num belo domingo à noite Com o meu marido tendo que acordar super cedo na segunda-feira pra trabalhar E eu fiquei até duas e meia da manhã no pronto-socorro E meus pais e meus avós têm pressão alta, então eles têm aquele aparelhinho de pôr no braço, sabe? Até preciso comprar um pra mim agora Eu medi minha pressão, aferi a minha pressão, né? Eu sou profissional de saúde, tem que saber Aferi a minha pressão e tava alta Porque minha pressão normalmente é normal, gente Minha pressão é normal Então eu vou passar o pozinho, tá? Na área dos olhos, é o Fit Me da Maybelline Todos os produtos vão estar no blog, tá gente? Então se você perder alguma coisa aqui Você vai lá no blog que tá tudo lá Só vou passar assim de qualquer jeito Só mesmo pra secar esse produtinho Eu tenho visto algumas gringas fazer isso De passar sombra pra sombra não ficar colada Logo que você coloca e não consegue esfumar Uhul, caiu Então você passa um pozinho pra secar E aí vai durar do mesmo jeito Sua sombra vai ficar 10, tá? Uma diquinha pra vocês Eu tive esse pico de pressão alta E fui parar no pronto-socorro, gente Minha pressão é normal É 12 por 8, 11 por 9 Era, né? Normal Vou usar essa sombrinha aqui da Vult Essa sombrinha aqui, gente Mais essas outras duas aqui, ó Hoje esse vídeo vai ficar bem confuso, eu acho Tô sentindo Vieram num press kit da Vult Que é a coleção de inverno deles Essa aqui é a MA07 Eu tô viciada Eu usei ela praticamente o mês inteiro Vai até aparecer no vídeo de favorito Eu vou usar ela no meu côncavo, tá? O que que aconteceu? Eu tive um estresse Mas não foi muito bem o estresse, na verdade Foi uma situação que eu fiquei um pouco irritada No dia antes, né? No sábado Mas assim, gente Eu fico estressada com tanta coisa Que eu achei até esquisito Que o médico falou depois pra mim Que isso pode desencadear E descompensar minha pressão Então aconteceu um problema na família Mas não é nada grave, gente Foi uma coisa idiota Foi uma bobeira Uma bobeira mesmo Mesmo, mesmo De verdade Fiquei um pouquinho estressada Fiquei chateada E um pouquinho brava com a situação Mas não foi comigo a situação E eu fiquei brava aqui na minha casa E chegou no domingo Eu tava com a pressão descompensada Foi muito esquisito Ó, passei no meu côncavo Só pra fazer essa profundidade Eu acho que eu vou fazer uma coisa simples Nos olhos, como sempre, né? Eu vou usar esse douradinho aqui, ó Da Vult Vou passar esse douradinho Porque eu quero usar um batom power hoje Então, gente Essa situação me deixou um pouco chateada No sábado E no domingo aconteceu isso Pra resumir a história Fui no médico No pronto-socorro Minha pressão chegou lá no pronto-socorro Até 18 Por 6 Por 9 E aí a doutora ficou meio desesperada Assim, sabe? Eita Eu dei uma soprada Olha lá, lá, lá Minha casa vai ficar toda propuninada agora Dica, gente A sopra essa sombra na janela, tá? Olha, gente Eu não sei se dá pra ver aí Mas, putz, que sombra linda Tô fazendo com o dedo Pra ela pegar mais o brilho mesmo Porque com o pincel o brilho some E minha casa vai ficar cheia de glitter Ai, meu Deus Eu não consigo terminar a história, né, gente? Pegou mais um pouquinho da sombra marrom Pra esfumar o conca A doutora falou Vai no cardiologista Porque isso não é normal na sua idade Eu fiz 30 anos esse ano Como vocês sabem E aí eu fui no cardiologista Marquei consulta Graças a Deus Peguei um dos melhores Que é do meu convênio Ele é senhor já Bem conceituado Assim, bem conhecido Graças a Deus Eu nem conhecia ele Depois eu fiquei sabendo disso E aí eu fui nele Ele pediu 387 mil exames Mentira Eu pedi acho que 6 ou 7 exames Eu fiz vários E eu posso dizer que o ultrassom Acho que é o pior Porque eu tive que ficar segurando xixi Por muito tempo A bexiga cheia Quase escapando Eu quase me mijei todinha Lá no consultório Pior exame, gente Pior exame ever Odiei Mas, no final das contas Eu voltei no médico Na segunda-feira passada Dia 24 E aí ele me falou Que a minha pressão Estava um pouquinho alta Então ele me deu Um remedinho Para eu tomar Todos os dias Olha o nariz Já está Já está espirrando Loucamente E ele falou Que eu preciso fazer academia Então, gente Logo vocês vão me ver aí A Juliana Um pouco mais fitness Então eu estou vendo Uma academia legal Para começar Eu e o Neto Porque se nós dois Não começamos juntos A gente não consegue terminar Eu preciso melhorar Minha alimentação O médico falou Para eu diminuir sal E tentar comer um pouquinho melhor E acho que é isso, gente Tá? Ó, vou passar esse cajal Carbon Black da Vult também Vou tentar fazer aqui E aí se não der certo Eu pego aqui da pontinha Com o pincel chanfrado Minutos de silêncio Gente, para mim não deu certo O meu olho Ele é muito molinho Assim, muito flácido Digamos assim Então para mim Passar em cima Não dá certo não Acho que ele vai dar certo Só para eu passar aqui Na linha d'água Então eu vou usar meu Delineador em gel Da MAC mesmo Você usa aí o que você tiver Pode usar até um lápis E eu vou fazer e já volto Porque eu não consigo Delinear e conversar Pronto, gente Claro que um não ficou igual ao outro Mas vou pegar um pouquinho Mais a sombra dourada E vou só reforçar aqui Porque ela acabou Sendo um pouquinho Assim, de leve Então, gente Primeiro assunto é esse, tá, gente? Tô bem Só que vou ter que agora tomar esse remedinho E tal E eu não quero ficar tomando esse remédio Para sempre, sabe? Então eu tô tomando ele Enquanto eu não começo a academia Mas pretendo fazer uma pausa no remédio Quando eu começar a academia Para ver se melhora Porque assim Na verdade a minha pressão Não tá super alta Então ok Se eu der uma pausinha no remédio Só para fazer um teste, sabe? Não vou morrer de pressão alta não Quero ver se vai funcionar Tipo, só a academia Melhorar um pouquinho a alimentação Porque na verdade, gente Pelo que eu tô vendo A pressão alta não é da alimentação É por causa do estresse Que eu passei mesmo E aí descompensou a minha pressão Outra coisa que eu não consigo fazer falando É preencher a sobrancelha Isso não é uma pauta Tá, gente? Não é a pauta do assunto Mas eu só queria falar que Finalmente eu vou gravar Começar a gravar Começar a gravar o vídeo Os vídeos dos batons da Eudora Que eu falei pra vocês Que eu ia gravar Separadamente Cada coleção Cada linha Em vídeo E eu demorei pra fazer isso Porque eu não tinha Feito meu busto, gente E aí pra eu tirar as fotos Dos batons Sem o busto feito Não rola Não é mesmo? Tá bonito, gente Eu gostei dessa mistura Não sei se dá pra ver o vídeo Mas aqui tá bem bonito Bem bonito mesmo Essa sombrinha Da Vult é top Vou pegar o lencinho Vou tirar o que caiu bastante Brilhinho aqui embaixo E eu já aproveito E arrumo aqui, ó O cantinho da maquiagem Eu sempre faço isso, gente Por isso que eu gosto de fazer Ai, eu tirei todo o negócio Que eu já tinha passado aqui Mas tudo bem Por isso que eu gosto de fazer Os olhos primeiro E depois a pele Porque aí eu consigo arrumar Esse cantinho Ele fica mais certinho Com a sombra E eu tiro toda a sombra Que cai aqui embaixo E gente do céu Tá parecendo um pedaço Da minha sobrancelha aqui Puxado Mas não é, tá? Essa desgrama aqui Dessa espinha Porque eu voltei Essa adolescente Tá parecendo? Tô tendo uma espinha por semana Em cada lugar da cara Não tô gostando disso Não tá legal E aí tá assim Passar a base da Contém um grama A M Model O que mais, gente? O que eu tenho pra falar? Ah, sim! Eu tenho que falar Sobre o motivo De eu estar um pouquinho Sumidinha aqui, né? Semana passada Eu só voltei a gravar A gravar não A postar vídeos agora No comecinho de setembro Essa base tá um pouquinho Agora sim Ela tá um pouquinho escura pra mim, ó Vou pegar essa aqui Da Covergirl É a Outlast Stay Fabulous Vou pôr por cima Pra dar uma clareadinha Nessa que eu já apliquei Então, gente O que aconteceu é Meus vídeos estavam com visualizações Baixíssimas na semana passada E retrasada Então Eu fiquei muito brava Não é com vocês, gente É com o YouTube Porque Por causa do VEDA Que eu já tô de saco cheio Desse VEDA Eu nem sei qual que é O intuito de se fazer VEDA Mais Porque eu só vejo Problemas na minha timeline Quem eu sigo A maioria Eu só vejo Incheção de saco Incheção de linguiça Sabe? Mas Quem sou eu, né, gente? Pra falar alguma coisa Portanto Por isso que eu não gosto muito De fazer VEDA Porque eu acho que você ter ideias Pra 30 dias É muito vídeo, gente É muito vídeo Você tem que ser muito criativa Pra poder conseguir prender O seu público E a maioria das pessoas Me falaram Lá nos meus comentários Do que eu postei Sobre isso Que eu vou falar agora Que as visualizações Pelo menos minha E eu sei que de muita gente Diminuiu muito Por conta De vários fatores, eu acho O VEDA contribuiu muito Eu vou passar esse corretivinho aqui É o corretivo De alta cobertura Da Natura Uno O meu é na cor claro Eu comprei ele uma vez Pra tentar usar nas olheiras Eu não gostei Ele é muito seco Ele é grosso Não rola Então eu vou usar ele Nessas espinhas lazarentas Que estão aqui Na minha cara Então gente Acaba que atrapalha um pouco Nas visualizações E isso Desanima Só que tem um detalhe As minhas visualizações Diminuíram Ficaram esquisitas De 15 dias Do meio do mês Pro final do mês Não foi o mês todo Porque o VEDA Rolou o mês todo E não foi o mês todo Que ficou ruim Sabe? Foi a partir do Meio do mês Então eu não sei o que aconteceu Vou passar esse corretivo aqui Que é o Cover Stretch Concealer Da Cam Make Por baixo E o da Natura Por cima Eu faço vídeo Todo mundo no Youtube Faz vídeo Pra ter visualização Pra que as pessoas assistam Você tem um trabalhão De fazer De editar De gravar De tudo Tudo dá muito trabalho E aí quando você posta Você não tem nem metade Das visualizações Que você tem Normalmente Então assim Desanima Sabe? Mas não é um desânimo Pra sempre gente Não é um desânimo Que eu não vou mais fazer vídeo Não é isso Eu só fiquei desanimada De postar Agora no finalzinho do mês Vídeos que eu queria fazer Como esse por exemplo Falando da Da minha pressão alta Explicando um pouquinho mais O que aconteceu Pra vocês ficarem por dentro E aí de repente Não alcançar todo mundo Mas o problema É que o Youtube Não entrega Não está entregando Porque gente É uma demanda muito grande Vídeo Pensa Todo mundo quase fazendo veda É vídeo pra caramba Isso prejudica Quem não está fazendo veda Automaticamente Vou passar o pozinho Da Fit Me Da Babylina Aqui só na parte Do corretivo mesmo E por já Estar na última semana De agosto Por isso que eu resolvi Não postar vídeos Naquela semana Ou seja Muita gente ficou brava Lá no Facebook Ai Juliana Você está pensando Só no dinheiro Você não está pensando Nas suas leitoras Gente Não é isso Eu até fiquei um pouco chateada De terem me falado isso Nos comentários Porque Quem realmente me conhece E me assiste E todos os meus vídeos E me conhece há muito tempo Sabe que eu não sou assim Gente Eu não sou mercenária Mas Eu não estou aqui também Fazendo trabalho de graça Eu estou aqui trabalhando Esse é o meu trabalho atual Então eu ganho pra isso Então se eu tenho pouca visualização Automaticamente O meu salário vai ser pouco Menos na verdade Quando eu fechar o mês Então gente Isso me prejudica Então pra eu ter Todo esse trabalho E depois receber pouco por isso Eu preferi não postar Os últimos dias de agosto E deixar pra postar em setembro Que aí tudo ia voltar ao normal A programação do Youtube As pessoas iam voltar A postar seus vídeos normalzinhos Nos dias certos E todo mundo ia ter o seu espaço Não ia ficar aquela avalanche de vídeo E os vídeos Por exemplo Um dos meus Que eu não estou fazendo veda Perdidos no meio De tanto vídeo E as vezes o Youtube Até não entrega Não coloca lá Que tem vídeo novo pra vocês E aí eu perco visualização Vocês não assistem o meu vídeo E no final das contas Eu não tenho dinheiro No final das contas Pra pagar minhas contas Comprar minhas coisas Entendeu? E foi isso que aconteceu Muita gente não entendeu Muita gente ficou confuso Mas foi só isso que aconteceu Tá gente? Então assim Calma Não fiquem bravas comigo Não fiquem nervosas Ok? Tá tudo bem Vou passar gente Aqui um pózinho Na minha testa Aqui porque minha testa É um problema De oleosidade Acho que eu vou passar O cajão aqui na Linha d'água Vamos ver se eu vou gostar Gente, acho que eu vou usar Essa mesma sombra Como blush Sabe que vai ficar bom? Vou passar com o pincel Duo Fiber Porque se não ficar Se for muito pesado Aí pelo menos Não fica muito forte Porque esse blush Gente Essa sombra Acho que facilmente Pode ser usada Como blush Porque ela é tão bonita Vou passar um iluminador Meio rosadinho Que é esse daqui Da Contém um grama Que veio nesse duozinho De blush Ela é acetinado E alecrim brilho Brilho Alecrim brilho intenso Que é a cor Do iluminador Iluminador Só que esse iluminador Ele é meio rosado Se eu passo muito aqui em cima Eu fico com rosa Até aqui em cima Então eu tenho que passar Na região do blush mesmo Olha, é um brilho bem discretinho Vou passar o Rio de Javon também Porque vocês viram O último vídeo que aconteceu Quem não viu Vai lá assistir Que é o que eu fiz Aqui dentro do meu olho Ninguém merece Pronto Gente, por isso que eu amo Essa máscara Maxi Mais Orleste Da Eudora Olha, gente Parecidos postiços Eu amo Aí eu passei por embaixo A Super Magnify da Avon Que é minha favorita Para os cílios inferiores Ah, vou passar Jalzinho da Mary Kay Ah, e depois que eu coloquei O meu desabafo Lá no Facebook Algumas meninas me falaram Mesmo que não Estava aparecendo Para elas O meu vídeo Na timeline Então vocês estão vendo Que não é mentira minha É verdade E aí elas tinham que ir lá No meu canal procurar E aí, gente Eu sei que É difícil de lembrar Todos os canais Que você é inscrito E lá no canal da pessoa Procurar Você tem vídeo novo Porque eu mesma Não consigo ir atrás De todos os canais Que eu sou inscrito Entendeu? Então muitas vezes Nesses meses de veda De vídeos todos os dias Eu fico perdida também E eu perco muito vídeo Que batom que eu vou passar agora, gente? Eu vou passar o batom Perdi o batom Cadê o batom? Ai, tá aqui na necessaire Eu vou passar o batom Da Conté um grama Maravilhoso Também que eu recebi A nova coleção Primavera-Verão deles É um batom mate Alta cobertura Flora mate Que, gente A embalagem é linda Toda emborrachada E olha essa cor de batom Pronto Gente, que batom lindo Tem uma textura Meio acetinada Então ele não é ultra mate Se você não gosta de batom Muito, 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 muito mate Você vai gostar desse Porque ele fica sequinho Assim Ele tem esse Molhadinho Bem, 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 bem De leve Vou colocar um colarzinho Brinquinhos, anezinhos Pra poder gravar o vídeo Depois desse E eu já volto Pra gente poder finalizar Esse vídeo aqui, tá? Peraí Pronto, gente Voltei Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi mais um vídeo de desabafo Pra contar o que aconteceu Comigo Porque muita gente Eu sei que não acompanha Pelo Snapchat Não tem o Snapchat Normalmente eu conto Tudo o que tá acontecendo lá Porque é mais rápido Contei, subiu Todo mundo viu E pronto Mas as coisas que São mais importantes Assim, eu sempre venho contar Que vídeo pra vocês Nos maquia e fala, tá? Então esses foram os assuntos Que eu tenho pra contar pra vocês Da semana Obrigada a todo mundo Que mandou mensagem pra mim Pelo Instagram Pelo Snapchat Pelo Facebook Por vários lugares Me mandaram mensaginhas Desejando melhoras Muito obrigada Fico muito feliz E muito obrigada A vocês que entenderam Por que eu não postei vídeo Nesses últimos dois dias Que seriam pra ter sido postados Eu agradeço demais Pela compreensão de vocês A lista de tudo que eu usei Gente, vai tá no blog Com o nome certinho A marca O que tiver resenha O que tiver resenha Eu vou deixar o link do lado Então não deixe de acessar o blog O link tá aqui no box de informação MisturaFeminina.com E o link direto pro post Também tá tudo aqui embaixo, tá? Tudo que vocês querem saber Gente, tá tudo aqui no box de informação Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Como eu falei Eu conto sempre tudo lá primeiro Depois eu venho aqui no YouTube contar Então se você quiser Ficar por dentro de tudo Me sigam lá Tá tudo aqui pra você poder me seguir E a gente conversar bastante por lá também E claro, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal Que aí vocês não perdem nenhum vídeo E dá um joinha pra mim Que aí você me ajuda também muito Na divulgação do canal Do meu vídeo Então é isso, gente Um beijo pra vocês Muito obrigada por tudo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau